A terceira missão que eu trago é porque eu não faço mais discurso de sobremesa. E o Brasil hoje comemora a sua independência, talvez no momento mais crítico da nossa história moderna. Talvez não. Se vocês olharem os números, o Brasil hoje está experimentando a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. E não é porque teve outra coisa melhor 120 anos atrás, não. É porque desde 120 anos para cá que a gente mede os indicadores de desenvolvimento. Então ninguém está exagerando se a gente afirmar que o Brasil está no pior momento da sua história econômica. Isso tem a ver com um constrangimento grave por qualquer buraco da venta do olho ou dos ouvidos que a gente tiver ou dos olhos para olhar para a realidade brasileira, se você não tiver botado uma pedra no lugar do coração. Para nós, não pode ser esquecido, e esse é o sentido superior da nossa reunião mais uma vez, que nesse dia 7 de setembro, quase 14 milhões de irmãos e irmãs nossos sadios para o trabalho amanheceram desempregados. 41 milhões e 500 mil irmãos e irmãs nossos, isso não pode ser um número, isso é tudo gente, é alma. É pai que precisa dar de comer ao filho, é mãe que precisa dar remédio para o filho. 41 milhões e 500 mil brasileiros amanheceram no dia da independência brasileira, correndo do rapa na cidade, vivendo de bicos, correndo para ganhar 5 reais como uma sacola do Uber nas costas. Nunca houve nada igual na história do Brasil. 63 milhões e 500 mil brasileiros, muitos estão nessa sala, envergonhados quando a gente lembra desse assunto, sem ter culpa, porque isso é um erro de política, 63 milhões e 500 mil brasileiros, com o nome sujo no SPC e no Serasa, sem dar conta de fazer uma prestação nem para trocar o fogão que pifou, que quebrou. Se a gente não tiver muita preocupação com o social, vamos olhar a economia. Meu caro André, meu presidente, meu amigo, líder da nossa bancada na Câmara Federal, que falou brilhantemente por si, pelo nosso irmão Lupe, que está com a mãe no hospital, e por mim também, mandou um abraço a todos os conterrâneos. Se nós olharmos pelo lado da economia, nós vamos encontrar números absolutamente chocantes. 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil nos últimos três anos. Olha aqui, 220 mil pontos de comércio, cada comércio desse, desgraçadamente, emprega duas, três, quatro pessoas, nós estamos falando aqui de um milhão de pessoas que foram empurradas para o desemprego porque fecharam 220 mil lojas de comércio do Brasil. 13 mil indústrias fecharam no nosso país nos últimos três anos. As coisas estão erradas e a gente não pode falar mal apenas. A gente não pode torcer para que as coisas continuem ruim, para a gente rir da cara do palhaço, para a gente se abrir da cara do palhaço, como certos grupos políticos acabam fazendo, porque nesse caso o palhaço somos nós, é o nosso povo. Portanto, nós precisamos levantar uma crítica, mas que se comprometa no mesmo passo em mexer com a inteligência do Brasil para oferecer soluções, senão o nosso povo não vai acreditar mais na política. E, desgraçadamente, a política é quem resolve tudo. Do preço do feijão à qualidade da saúde, do preço da passagem de ônibus à condição de você botar um filho numa escola que preste, tudo isso é a política que resolve. E a política está virando um par de eiro de pilantras em que o jovem nela não quer mais acreditar. E nós só temos como sair disso com três movimentos. Nós temos que construir uma ideia, uma ideia para o país. Essa ideia não pode se pendurar no céu na conversa fiada, porque o povo está com toda razão cansado de conversa fiada, de budejamento vazio. Todo político em véspera da eleição parece um Papai Noel, dando-se a prometer o que não vai fazer. É só olhar o Bolsonaro. votou contra todas as propostas de reforma da Previdência, falou na campanha contra a reforma da Previdência, vira presidente e faz justamente o oposto do que falou, constrangendo os velhos brasileiros, os idosos brasileiros e os jovens. Dizer que ia combater a corrupção, agora está aparelhando a Polícia Federal, uma vergonha aparelhando o Ministério Público, destruiu o COAF, que são os órgãos de combate à corrupção, para proteger a esculhambação do filho e do tal Queiroz, na roubalheira e nas milícias do Rio de Janeiro. Isto está destruindo a confiança do povo na própria cidadania brasileira. Meu caro senador Cid, que acaba de fazer um trabalho extraordinário, obteve quase 20 bilhões, quase 20 bilhões de reais nessa hora difícil para os estados e municípios, enfrentou a pressão dos estados ricos, manteve-se firme, sereno, como sempre foi, e venceu a batalha, obrigando o governo federal a recuar. Nós precisamos produzir, para além da ideia e do exemplo que o Cid é, a militância. E isso nos traz de volta, então, a tarefa de hoje. Meu caro Carlos do Calixto, em nome de quem cumprimento todos os vereadores e vereadoras, minha cara Cristiane, nossa prefeita, que nos honra muito com a sua presença, por si e pelo seu partido irmão, o PT, com quem a gente tem vários debates, mas é sempre pensando no Brasil de forma generosa. Eu quero agradecer, muito honrado com a sua presença. Meus caros companheiros, presidente Sarto, que lidera a Assembleia Legislativa com muito aprumo, Tim Gomes, Serginho Aguiar, enfim, não sei se a Ferreira Aragão já cumprimentei. A militância é que vai fazer a diferença. Se vocês olharem, a bandeira do Brasil, ela tem as cores na explicação da lei. O que é o verde da bandeira brasileira? O verde da bandeira brasileira são nossos florestas. E o que está acontecendo com as florestas brasileiras? Com a irresponsabilidade dos nossos governantes? Cresce todo dia um degrau na cubiça internacional, que quer provar que os brasileiros não somos capazes de administrar esse tesouro que Deus nos deu, que é a Amazônia, para, incrementando a sua cubiça, amanhã criar uma gestão internacional sobre a Amazônia. Está queimando a Amazônia, o verde da bandeira brasileira, nesse 7 de setembro? Está queimando! Enquanto os nossos governantes falam besteira de manhã, de tarde e de noite, também, falando no dia seguinte, repetindo. Esse amarelo aqui representa, para quem figurou a bandeira do Brasil, representa nossas riquezas. Riqueza não é só o ouro que está sendo entregue aos estrangeiros, é o petróleo que está sendo entregue aos estrangeiros, é a Embraer que foi entregue a preço de banana, criminosamente, para uma empresa norte-americana semifalida. É, enfim, um conjunto de riquezas importantes do país. Esse azul é o mar do Brasil, aonde está o pré-sal, que é o maior acervo de riqueza, aqui nesse pré-sal tem 20 trilhões de reais, já descobertos com dinheiro público, e que estes canalhas que nos governam, estão esquartejando e entregando ao capital estrangeiro. Portanto, o que resta hoje da bandeira brasileira, fora do nosso amor, é a malversação, é a corrupção, é o desmonte, são os vendilhões do tempo. Por isso, meu companheiro, minha companheira, muito obrigado pela presença de todas, mas o Brasil precisa mais do que nunca da nossa militância e da nossa luta. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Aplausos.